Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, galera! Tô trazendo mais um vídeo aí pra vocês, trazendo informações do primeiro grande banco dos Estados Unidos. O JP Morgan acaba de entrar no mundo de criptomoedas, mas exatamente ele entrou no metaverse. Então vem comigo aqui que eu quero mostrar pra vocês qual é o metaverse que o JP Morgan escolheu pra estar entrando no mundo de criptomoedas. Isso é muito importante porque provavelmente poderemos ver aos longos dos dias, meses até anos, uma grande valorização desse metaverse, tendo em vista que grandes investidores vão querer seguir o JP Morgan pra fazer investimentos. E vamos entender por que o JP Morgan, há seis meses atrás, criticou a tecnologia do Bitcoin, dizendo que não vale nada e agora vem fazer aportes nesse mesmo sistema. Lembrando que o Bitcoin é o nosso principal ativo e o que deu origem ao metaverse e todas as outras criptomoedas. E lembre-se, se você não for inscrito, considere se inscrever. Sua inscrição é muito importante aí pro canal pra vir trazer conteúdo pra você todos os dias, pra você ficar informado de tudo o que acontece no mundo de criptomoedas e games NFT. Lembrando que teremos uma live hoje às 20 horas, domingo aí, trazendo informações relevantes pra você. Vamos aqui pro conteúdo. Pessoal, tô aqui na matéria. Essa matéria aqui é de 11 de 10 de 2021, onde o presidente JP Morgan diz que Bitcoin não vale nada. Mas peraí, hoje, julho de 2022, finalzinho do mês, o mesmo que diz que não valia nada, acaba de divulgar que entrou no metaverse e ainda vê uma grande oportunidade de trilhões de dólares de valorização. Por que será que ele mudou de ideia? Vamos entender isso aí e te mostrar qual é o metaverse que ele adotou, tá entrando, pra gente poder verificar se realmente vai dar uma valorização, como vai ficar esse ativo aí aos longos dos dias, beleza? Vou abrir a reportagem original aqui, oportunidade de 1 trilhão de JP Morgan se torna o primeiro grande banco no metaverse. Lembrando que o JP Morgan é um grande banco americano que pode trazer bastante incentivo pro mundo de criptomoedas, mas especificamente dando respaldo pro metaverse. Apesar de ele entrar no metaverse, pessoal, ele fez críticas sobre o metaverse e é preciso que você entenda e avalie os riscos, claro, porque aqui não é dica de investimento, são conteúdos e notícias importantes pra ajudar você a tomar as suas decisões. O JP Morgan, então, é oficialmente o primeiro grande banco no metaverse, tendo aberto um load virtual no Decentraland, pessoal, o da Standbox, da Stand lá. Será que o Token Stand vai valorizar? Vamos olhar aqui no gráfico se ele teve algum reflexo no preço com esse anúncio aí do JP Morgan. Se não teve, vale a pena nós estarmos avaliando, porque o Sand, se não me engano, é o Token Stand, se deu muito na última War Room. E agora, trazendo o JP Morgan pra dentro do seu ecossistema, tem grande potencial de valorizar mais ainda devido aos enormes atrativos. Então, ele tá vendo uma oportunidade de exatamente um trilhão de dólares. Isso é muita coisa, pessoal. O maior banco dos Estados Unidos, o JP Morgan, deu um grande passo no metaverse, abrindo o load virtual no popular mundo, baseado em blockchain Decentraland. E depois de rotular o setor com uma oportunidade de um trilhão. Diretamente. Se ele está dizendo que é um trilhão, pessoal, tem margem pra muito mais. E o metaverse é um mundo muito pequeno comparado aos grandes investimentos fora aí do mundo de cripto. Lembrando que o JP Morgan concentra muitos investidores. Ele diz direto, quando ele vem pro mundo do metaverse, intuitivamente os grandes investidores vão falar, ó, vamos abrir o olho pro metaverse do Decentraland, porque lá pode ter uma oportunidade. Porque o dinheiro deixa rastro. E isso faz com que os ativos se valorizem bastante. Mesmo que o token não chegue a valorizar tanto, a economia em torno do Decentraland vai valorizar. Porque eu vou te mostrar, ó. Os investidores, então, do download do Metadumal Decentraland, são recebidos por um tigre vagante e um retrato digital de Jamie Dimon, CEO do JP Morgan. O mesmo que criticou lá em dezembro que o Bitcoin não valeria nada. Olha como ele mudou de opinião, pessoal. Por que será que ele viu valor? Vamos ficar atentos a isso, hein? Se os jogadores subirem as riscas, poderão assistir a apresentação de um executivo sobre a economia de criptomoedas. Duas coisas importantes. A entrada do JP Morgan no mundo de criptomoedas e também um executivo está debatendo sobre o criptomoedas. Esse é um ponto interessante, pois se ele está debatendo, ele sim está dando valor nesse universo aí. Então, a gente tem que voltar os olhos e começar a fazer uma análise aí e começar a tomar posição, talvez, nesse metaverso. Lembre de fazer a sua gestão aí e entender se realmente é uma oportunidade. Um OneCloud baseado em homenagem ao sistema de pagamentos blockchain interno do JP Morgan foi revelado juntamente com o relatório do banco detalhando os tipos de oportunidades e negócios que as empresas podem esperar encontrar no metaverso. Então, o JP Morgan já maquiou aí possibilidades onde você vai poder estar fazendo investimento, onde você vai ter que fazer um retorno e se ele demandou energia para estar fazendo um estudo do outro, esse pessoal com certeza tem mais coisas por trás que nós, meros mortais, ainda não sabemos e vamos saber somente quando tiver uma grande valorização. Então, vamos ficar de olho aí no Token Sand, e no Decentralente, observar as correções para tomarmos posição com muito cuidado, pessoal. O relatório afirma, o metaverso provavelmente se infiltrará em todos os setores de alguma forma nos próximos anos, com a oportunidade de mercado estimado em mais de R$ 1 trilhão em receitas anuais. Destacando também que R$ 54 bilhões já estão sendo gastos em bens virtuais a cada ano, duas vezes o valor gasto na compra de música. Esse é um ponto interessante, porque, pensem comigo, que o JP Morgan está vendo uma oportunidade de R$ 1 trilhão anual, com certeza esse valor é mais alto, porém eles jogam mais baixo para entender o que está acontecendo. O relatório observa que o preço médio dos terrenos, só com isso aí, saltou de R$ 6 mil para R$ 12 mil, apresentando uma grande valorização. O JP Morgan, então, identificou uma onda de criadores individuais utilizando a Web3. Isso é normal, porque a Web3 é quando você conecta a sua Metamask na tradicional internet, te dando toda a autonomia e te dando toda a decisão, entendeu? Você para de ser rastreado, você tem uma internet mais livre. Esse aqui é o futuro, pessoal, para monetizar esse seu trabalho de novas maneiras, como uma força motriz por trás da nova economia que está sendo construída no metaverso. Muitas empresas estão mudando, tivemos a GUT que lançou marcas, onde a marca, para ser autenticada, estava sendo autenticada por uma NFT que é uma posse única e interessante e, de fato, comercialização. Essa economia de propriedade democrática, sim, porque a criptomoedas propicia isso, porém, propicia também riscos de você se tornar investidor. Juntamente com a possibilidade de interoperabilidade, pode abrir menos oportunidades econômicas por meio das quais bens e serviços digitais não são mais cativos de uma plataforma ou uma marca de jogo individual. A crescente adoção do metaverso também está sendo posicionada pelo interesse de grandes marcas, observou o JP Morgan. Então, Niveno, é o que eu digo para vocês. Ele viu grandes marcas tendo movimentação, fez o seu trabalho de investigação, viu que tem oportunidade de extrair mais grana dali, então eles resolveram entrar no metaverso. Marcas consolidadas, como Adidas, Nike, criam produtos baseados em NFTs, criam os nossos tokens não fundíveis, tá bom? Bem como a abertura de uma loja no metaverso. Olha que interessante pela Samsung, como enormes passos à frente na adoção. Como quem quer esplinar o ponto, a Disney anunciou, eles querem trazer as histórias da Disney para dentro do metaverso, tá bom, pessoal? Para as crianças e para as demais pessoas, para consumir esse conteúdo, porque acaba tendo um leque gigantesco de oportunidades dentro do metaverso a partir da entrada do JP Morgan. Tem uma descrição titulada, navegando no hype versus realidade, o relatório afirma, apesar de muita empolgação com a possibilidade do metaverso, a fim de permitir todo o seu potencial de engajamento, construção de comunidade, autoexpressão e comércio, as áreas-chave precisam ser desenvolvidas e amadurecidas. Por isso, com certeza, pessoal, o mundo de criptomoedas ainda assim não está tão maduro por ser tão novo, mas a entrada de bancos tradicionais e com grandes valores financeiros traz uma consolidação para todo o mercado. Ou seja, faz com que os olhos que vinham mal no mundo de criptomoedas comecem a modificar e entender que realmente as criptomoedas e o metaverso pode ser algo que consiga maximizar realmente os seus investimentos. Vamos dar uma olhada aqui no token Sandy para entender como ele está rapidão. Pessoal, estou aqui no gráfico do Sandy, ele saiu aqui de centavos, de três centavos, bateu exatamente 6 dólares e 46 centavos. O ponto mais interessante de compra, eu analisando o Sandy, o Token Sandy aqui, é esse suporte que ele veio buscar aqui de 97 centavos de dólar, tá? Hoje ele está tentando fazer um pullback, vamos colocar no semanal aqui para ver se teve uma reação favorável com esses anúncios. Realmente, ele já está há três, seis semanas daqui fazendo um sisteminha de alta aqui, exatamente agora está valendo 1 dólar e 39 e começa a achar um pouco aqui de resistência. Vamos mudar aqui para o diário, tá bom? Estamos aqui no diário. O diário é bem interessante de estarmos avaliando. Ele vem fazendo uma alta aqui, vai vir encontrar resistência em 1 dólar e 55, que é exatamente aqui, essa linha aqui bem importante que teve de resistência, nos últimos dias, tá? que ele, se não conseguiu, está ultrapassando outro ponto de resistência, caso ele venha nessa média de 200, aí já estamos falando em praticamente 2 dólares, e daí ele vai estar fazendo uma topos e fundos ascendente, que é o que ele já vem fazendo aqui, ó. Topos e fundos ascendente, claramente, sim, alto. Topo mais alto que o topo anterior, fundo mais alto que o fundo anterior, topo mais alto que o topo anterior, fundo mais alto, e sequência de topos e fundos. Isso aqui é um padrão de alta, tá, pessoal? Que vale a pena vocês estarem avaliando para fazer entradas. Agora ele acabou de fazer aqui, ó, tentando configurar o que a gente fala? Um pivô de alta aqui, ó, subiu, fez o reset e está voltando. Caso ele rompa aqui, ó, 1 em 36 ele vai buscar novos alvos. Como que a gente pode fazer? Vem aqui, pega a extensão, vamos traçar fundo, topo da correção e traz até o fundo aqui, ó. Então nós vemos valores, notem que é bem preciso, o Fibonacci que é 1 aqui, eu aponto mais forte, vai buscar a média que eu disse para vocês. Caso ele passe essa média amarela e produza um novo pivô de alta similar, esse aqui vai estar buscando novos valores. Ponto de stop é abaixo aqui, 1 em 25 aqui para ser mais preciso, buscando atingir o alto de 1 em 54, que é bem interessante para os seus investimentos. Pessoal, nos vemos mais tarde com o vídeo no canal. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e vir ajudar a gente a estar construindo esse mundo, esse mundo de criptomoedas e games NFT, beleza? Nos vemos mais tarde com o vídeo no canal.